E... voltamos com mais uma gameplay de Onimusha, galera. Vamos lá, mano. Tinha essa porta aqui pra gente abrir, não tinha? Eu dei uma farmadinha, eu peguei nível 2 com a parada aqui, que tinha que usar pra abrir, que era o... Cadê? Era a nossa orb, né? Aqui em Enhance a gente pode ver. Eu peguei nível 2 com ele, mas a gente não vai abrir essa daqui agora não. É a que a gente deveria ir, a gente vai abrir debaixo. Vamos descer. Tem uma porta que ficou faltando abrir. E ficou pra trás porque não tinha como abrir na hora. E é essa porta... Cadê? Não é nesse corredor aqui, é no outro corredor. Eu não sei se é no andar de baixo ou não... É essa daqui. Opa! Nem filha da puta, vou te furar, nojento. Otário. Bora, é essa daqui, mano. Não abri essa porta aqui, ó. Bim, 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 tchum. Embora. Aqui é uma sala, mano, que a gente não olhou, olha só. Galera, quem estiver assistindo o vídeo já mete aquele likezão e comenta, tá? Olha, um pedaço de alguma coisa. Pedaço direito. Um livro vermelho aqui. Livro vermelho. Eu me lembro... Eu me lembro... Para poder liberar o fardo da minha mente. Os animais se chamavam Genghis. Alguma coisa. E Alexan... Ah. Deixa pra lá. Os nomes dos animais não tem significado pra nós. Cara, então os Onis, esses demônios, encontraram Genghis Khan e Alexandre o Grande. Caralho. Esses animais lutaram batalhas extensivas e conseguiram continuar lutando e expandindo seus territórios. Eles são considerados extremamente heróicos e guerreiros excepcionais. Mas, na verdade, eles ofereceram um grande número de sacrifícios para obter nossa tecnologia e armas. Animais espertos podem conquistar o mundo fazendo pactos com demônios. Enquanto os estúpidos simplesmente são sacrificados. Caramba, é assim que eles dizem. Na terra dos macacos, o demônio é rei. Que isso, velho? Os demônios acham que os humanos são animais em Onimusha. Ah. O Nobunaga estava planejando uma... Isso aqui é uma sala de estratégia. Uma sala de guerra. Os caras estavam planejando a estratégia deles contra o Nobunaga. O Nobunaga sacrificou a alma dele para os demônios para ganhar poder e está sacrificando pessoas no processo também. Parece que essa é uma trick door, né? Ah, tá. Ah, tá. Essa é uma porta que vai abrir pelo outro lado. Aparentemente, né? Então, vambora. Caramba, mano. Os demônios tratam... Ai, caralho. Me solta, filha da puta. Me solta. Os demônios tratam os humanos como gado, né? Como bicho. Que bizarro, mano. Aí tem outro bicho. Toma. Não tem medo, não. No bichão grandão, eu gasto especial mesmo. Tô nem aí. Eu vou trocar essa espada, vai. Ela é fraca. Vou ficar com a Shiden. Ah, eu tenho que descer agora. Não tenho que descer? Ah, caralho. Eu tenho que voltar lá praquele lugar que eu desci, onde o vídeo começou. Eu acho que é aqui, se eu não me engano. É aqui mesmo. Vambora. Agora é só subir. Deixa eu olhar o mapa rapidão. Maps. Keep. Uma porta foi aberta. É, é isso mesmo. Tem que subir. É isso que eu tenho que fazer. Vambora. Subir. É aqui, mano. Aqui é raio ou é fogo? Aqui é fogo. Eu tenho que descobrir o botão que troca de arma? Eu tenho que descobrir o botão que troca de arma pra não precisar ficar trocando no menu toda hora. Eu até agora não lembrei, galera. Deixa eu ver aqui. A, J, F. Tem algum botão que troca de arma? Ah, é o 1, porra. É o 1, mano. Que idiota que eu sou. Vambora. Ih. A menina. O que? Quatro anos atrás, seus pais foram mortos na guerra. Princesa Yuki encontrou ele chorando alone e trouxe ele para o castelo. Eu entendi. E eu também ouviu que a Princesa Yuki criou ele como se fosse seu próprio irmão. Então ele roubeu o caminho para o castelo para salvar a Princesa Yuki. Por que então é Tokuchiro depois de Yumemaru? Alguém parece que está acontecendo. Alguém parece que está acontecendo. O que? Samanosuke, nós temos que encontrar um caminho. Cheio de armadilha, galera. Tá, vamos lá. E aí? Ah. Ah. Tá, peraí. Qual que é? Puxa a alavanca, caralho. Aê. Aê. O Samanosuke não precisa mais segurar. Tá, vem aqui. Eu acho que é aqui agora. Ai, caralho. Tomei dano. Oh, tem uma caixa aqui. Armadura Holy. Olha. Armadura sagrada. Formal Holy. Tá, o que que ela faz? Armadura criada por ogros previne que as almas sejam roubadas. Ok. Tá bom. Então acho que os inimigos não vão poder roubar nossas almas, é isso. Beleza. A menina vem pra cá. Aí ela ativa aqui. Eu tomei uma lança na cara ali naquela hora que eu errei, mano. Caralho, hein. Vambora. O que é isso aqui? Ah, isso aqui é uma parada que dá pra fazer quando tá tudo escuro e onimuxa. Eu tinha me esquecido disso. Você pode simplesmente acender o fogo, né? Não tem nenhum item escondido aqui, então. Vambora. Não tem nenhum item escondido aqui. Eu sei que você tem algum item escondido. Vambora. Oh, shit. Oh... Tua beleza. X, né? Puta merda. Tá, o que eu me lembro é o X, galera, que tem que pisar. É, embaixo do... Beleza. Embaixo do amarelo tem trap. É no X. É o X que tem que pisar. Tá, agora o Samanosuke desativa aqui. Caramba, hein. Eu só me lembro disso. O resto do jogo eu não lembro. O resto do meu jogo é totalmente em branco. Hã? Samanosuke! O que aconteceu? Você está bem? Eu parece que estou caído. Tem uma maneira que você puder sair daqui? Ih, mano. Mais um puzzle. Samanosuke. Espere lá. Eu vou te ajudar. Ele está preso, mano. Ah, fodeu. E agora? Não. Não é aqui. É aqui? Putz, peraí. Tá, isso aqui controla a água da prisão. Eu preciso fazer com que as paradas ficam no meio. Beleza. Puta que parola, hein? Aí ferrou, hein? Ih, mano. Fui merda. Peraí. Ah, tá. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Ih, mano. Tá, peraí. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo certinho? Puxa, está errado, mano. Voltou para o começo, galera. Ah, vamos lá. É, para cá, para cima. Para cá. Para cá. Ah. Para cá. Vamos lá. Não, espera aí, mano. Tá, tem alguma coisa errada aqui, velho. Ahn. Ahn. Para cá. Ahn. Caramba, mano. Ferrou isso aqui, galera. Ah, consegui. Nossa, eu consegui, mano. Não acredito. Não acredito. Quase que o cara morreu afogado, olha lá. Quase que o Samanowski morreu afogado. Ah, que parola, hein, galera. Se eu não tivesse conseguido isso aqui, teria sido na sorte. Valeu aí, menina. Tô bem, Samanowski. Tô bem, filha. Vambora. Caralho, ainda bem que eu consegui, mano. Quem aqui? Puxar a cordinha na parede? Puxa. Ah, desativamos todas as armadilhas. Aparentemente. Estamos seguros agora. Eu vou procurar por cordinhas. Tudo bem. Pra gente ver. Ah, aqui eu posso colocar... O que é isso aqui? Olha só. É aqui que eu coloco um pedaço do negócio que eu peguei, não é? Olha, os ninjas usam isso pra desarmar... Aí, foi. Foi. Esse é um pedaço. Beleza, a gente pegou um pedaço. Vamos descer? Dá pra ir mais baixo na escada. Ah, tem outra... Tem outro degrau. Beleza. Mas vamos olhar aqui primeiro essa parte aqui que eu tô interessado. O que é isso? O rato? Olha o ratinho ali em cima. Olha o ratinho passando. Uma Power Jewel. Uma joia de poder. Cadê? Aumenta a vitalidade da gente. Olha, aumentou minha vida máxima. Maravilha. A gente não pode esquecer das caixinhas que ficaram pra trás, né? Que a gente desbloqueia com um segredo, né? Com responder na pergunta. Depois que eu pegar o terceiro diário, talvez eu consiga abrir a primeira. O que é isso aqui? A porta tem uma pequena abertura. Ah, é a porta secreta. É a porta secreta lá. Caralho. Tá, eu venho por aqui. Não, vamos para lá. Vamos voltar. A gente volta. Vamos descer. Uma outra sala. Outro pedaço da porta. Olha só. É só pote, pergaminho, tudo coisa cara. Ah, tinha coisa... Era óbvio, né? Um jornal, número 4. Que cena maravilhosa. Eu tô muito feliz por estar aqui. Eu tô tão feliz que minhas mãos não param de tremer. Eu tô presenciando o nascimento de um bebê demônio. No momento que ele é puxado da urna. Sangue humano e essência maligna são misturados na garrafa. Então o demônio nasce. Que visão sobrenatural. Nenhuma outra criatura no mundo nasce desse jeito. Caramba. Será que algum artista na história já viu essa cena que eu tô vendo? Eu me imagino. Eu nunca fiquei tão arrependido pelas minhas proezas na pintura serem tão terríveis. Minha cara mão. Eu estou ciente de que toda a verdade que eu preciso recordar depende completamente de minhas mãos. Mas eu não paro de tremer. Sai-me-ou. Caramba, mano. Sai-me-ou vai ficando louco. Ele foi vivendo no meio dos demônios e foi ficando louco. Ah, peraí. É pra subir mais ou é pra descer? Agora eu fiquei bugado aqui. Vamos descer? Não, a gente já desceu. Cacete. Vamos subir. Agora eu buguei, mano. Vamos voltar pra salvar o jogo e pra dar upgrade na arma. Que é o correto. Se não a gente morre, volta tudo. Vambora. Essa é a sala que a gente já teve. Ó, um carinha. Salvamos o carinha. Vai dar item pra gente. Dá item. E dá item. Flecha normal. Seguinte. Qual que era o caminho pra salvar? Maps. Caminho pra salvar acho que era pra baixo, né? Ou pra baixo? Acho que é pra cá mesmo. Tem filha da puta. Vai. Puxa a espada aí. Eu sou o principal, irmão. Vai brigar com o principal? Eu sou o principal. Eu... É, é por aqui mesmo que salva. Dando a volta. Eita porra, tem um demônio aqui. Correu pro combo. Correu pro combo. Correu no chão. É aqui que salva. Vamos dar aquele savezão. Será que dá pra interagir com o bichinho? Olá, bichinho. Ah, não dá pra interagir com ele não. Ele não quer falar com a gente por enquanto. Vamos lá. Vamos dar enhance na arma. O fogo. Ela não vai upar, mas... Quase. Um pouquinho. Vamos dar aquele save maroto. Que eu tô com medo de morrer pra... Pra outro puzzle, né? Vai que a gente pega outro daquele puzzle lá. De água, de troço lá. Difícil pra porra. Vambora. Correu, Megazord. Vambora. Eu sempre chamo esse inimigo de Megazord. Porque ele é grandão, velho. Os Megazord, sei lá, são do Japão, né? Morreu. Beleza. Recuperamos o especial que a gente gastou. Ih! Se você der mole nesse jogo, galera, você morre. Tipo assim... Não é brincadeira. Os inimigos... Eles vão ficando mais fortes conforme você vai avançando na história. Se tu der mole, tu morre. Se for pego errado, se tu der mole... De um corredor... Morre. Tá bom. Vamos pegar o caminho da sala aqui. Vamos subir. Vambora. O ratinho fazendo barulho. Agora a gente pega outra escada. Sobe de novo. E é isso. Estamos com os dois pedaços aqui. Para colocar na porta. Ahm... A porta... A porta... The door is unlocked. Vambora. Help! Oh, moleque de novo. Yimimaru! Oi, Samanosuke. Oh, cara. E tem mais de novo. Então, você decidiu fazer o Oda clan? Move! It is too late for the boy. And since you have learned that our Lord Nobunaga will rule the world with the demons, you should not bark up the wrong tree. You are insane! What you are doing will lead to innocent people being used as food for the demons. The strong will prey upon the weak. Farmers obey samurai, and humans obey demons. You arrogant fool! Our dark ceremony will take place soon. Princess Yuki's skull will be filled with her own blood. And when our Lord Nobunaga drinks it, the victory of the older clan over the Saito clan will be guaranteed! See you again, Samanosuke! What the fuck! What a fuck! What a fuck! He's trying to convince us to serve the Lord Nobunaga. The plan of Nobunaga is to use the princess as a kind of sacrifice. Nothing here. I don't know. I don't know. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. Another Floor It. And another Diary. Tell me! What are you? Um... The clan subverter has granted the power a man grudge against a... Mano. A gente tá quase... Completando o diário do cara. Duas Vitch Boxes? Que que é isso? Caixa de maquiagem da Lady Yuki. Ah! Aqui é onde a Lady Yuki ficava, né? A menina que a gente veio resgatar. A gente tem alguma erva pra usar? Medicina só. Bom, vamos vir aqui. É o único lugar que faltou. Mais um diário. Ai, caralho! Que susto da porra, velho! Tá. Tem um livro aqui. Deixa eu pegar o livro, o jogo. O jogo não me deixa pegar o livro! Aí eu peguei. Susaco. Ah! A luva criada, ogros, os demônios... Supply. Power. Enemy. Tá tudo aqui, mano. O diário tá quase completo. O diário do... Do começo do jogo. Mais flecha normal. Então, com o diário quase completo... Vamos vir aqui em File. Ahn... Aqui, ó. Seiryu. Suzaco. Biako. O diário tá quase completo. A gente já pode abrir o baú do começo. A gente já sabe o que significa Ogro. Depois a gente abre. Vamos subir. Tem alguma porta pra cá? Não. Não. Nada aqui. Nenhum item secreto. Nada. Só samurai morto. Tadinho. Morreu, defendo. Ih, caralho. O menininho tá pedindo ajuda. Não ajudaria com criança, não. 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 Da puta. Isso aqui não vai abrir porque a gente não tem... A gente precisa do poder do vento. Pra soltar o menino. Dentro, tempestade, sei lá. Toma. Tomou contra-ataque, né? Otário. Tem chefão aqui. Medicina. Caramba, a gente não cata uma erva. Só tá catando medicina. Vamos ler isso aqui. Seiryu. Seiryu. Caramba, mano. Mais livro. Seiryu de novo. O clã dos ogro, subvertido pelos demônios, deu poder para o homem. Tá meio que incompleto. Mas já dá pra gente entender mais ou menos a história do clã dos demônios. Parece uma luva. Uma luva cheia de magia pra gente aqui. O que que tem aqui desse lado? Nada. Então a gente já tá completando quase a história toda. A gente já vai poder responder mais pra frente a história. Vamos vir aqui. Enhance. Será que pega a espada de fogo? Pega a espada de fogo. Aí sim, hein? Eniryu pegou nível 2. O que mais? Vamos upar o negócio de abrir porta. Porque sem ele a gente não acessa outras áreas. Antes. Salva o jogo aqui. Salva, né? Salva o jogo aqui. Vambora. Hum... Vai ter chefão, hein, galera? Vai ter chefão, hein, galera? Essa porrada que eu levei. Eu vou ter que encher a vida, mano. Eu vou ter que encher a vida. Pronto. Tchau? Temcias... Tape! Temcias... Mas... P術os... Ah... Como é que eu bato nesse cara? Hum, ele defende todos os ataques. Quebrei o escudo dele. Toma especial. Filho da puta. Aê, cuzão. Cai. O demônio do telhado. Nossa senhora, quanta orb, mano. Fez até travada aqui. Então a orb do vento tava com ele, olha. Araxi. É uma glaive. Legal. Olha que legal, mano. É rápida. Vamos embora. Vamos salvar o menininho. Coitado, o menininho deve tá sozinho lá. Corano. Socorro, ai, minha bunda. Vamos salvar ele. O que é isso? 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 O que é isso?